Se você é fã do José Saramago, você tá no vídeo certo. Nesse vídeo eu vou mostrar um pouquinho da Fundação Saramago lá em Lisboa, em Portugal. Tive a oportunidade de fazer a visita nesse espaço no início desse ano. Foi uma experiência, assim, bem transformadora. Aconteceu um negócio super emocionante que eu quero contar aqui pra você. Então eu vou mostrar um pouquinho do espaço. Eu fiz algumas filmagens lá, vou contar o que eu achei. E também vou mostrar no final o que eu trouxe de lá, tá? Comprei algumas coisinhas na lojinha, deixei os meus euros lá na Fundação José Saramago. A Fundação José Saramago foi criada em 2007 pelo próprio José Saramago. Em 2010 ele infelizmente veio a falecer. E em 2012 a Fundação se mudou pro local em que ela se encontra hoje, que é na Casa dos Bicos, em Lisboa. A Casa dos Bicos é um local histórico e bem interessante dentro do contexto de Lisboa. Na Fundação ali da Casa dos Bicos, ou seja, no primeiro andar desse espaço, você não vai ter nada relacionado ao José Saramago. Na verdade, você vai encontrar ali um sítio arqueológico do Império Romano enquanto eles ocuparam Portugal. A gente sabe que o Império Romano se estendeu por boa parte da Europa e também parte da África. E eles deixaram ali de presente, na Fundação da Casa dos Bicos, uma espécie de cisterna, digamos assim. É uma construção bem grande onde eles estocavam peixe. Então tá lá explicadinho que eles colocavam a camada de peixe, colocavam a camada de sal. Você consegue escalar e ver ali dentro a profundidade. É, assim, uma cisterna bem grande. Tem também restos de ânforas, restos de vasos encontrados ali no local. Então, nesse primeiro andar, é mais essa experiência arqueológica da parte histórica de Lisboa. É só a partir do primeiro andar, efetivamente, até o topo, que, de fato, é a fundação do José Saramago, tá? E a exposição permanente, que se chama Frutos, a Semente e os Frutos. José Saramago, a Semente e os Frutos. Tô com o encarte aqui. E nesse primeiro andar, você vai encontrar um ambiente bem... Como eu posso dizer? Ele choca você que é fã do José Saramago. Nas paredes, praticamente em todas as paredes, você vai encontrar diferentes edições dos livros do José Saramago de diferentes países do mundo. Tem edições, assim, belíssimas, edições feias, edições antigas, edições novas, inclusive edições brasileiras da Companhia das Letras. Eu fiquei caçando e achei dois livros da Companhia por lá. É visualmente impactante e bem interessante essa forma que eles arranjaram de enfeitar as paredes do espaço com livros do José Saramago, mas não dispostos de uma forma usual, igual numa biblioteca na estante. Não, os livros estão de frente ali e você consegue ver vários títulos de vários lugares do mundo. Além disso, nesse primeiro andar, você vai encontrar fotos do autor contando um pouco da trajetória de vida dele, da biografia dele nas paredes. Você vai encontrar manuscritos. De fato, o papel, o manuscrito vai estar lá em alguns casos. Em outros, vai ter a reprodução digital do manuscrito, isso é bem interessante. Vai ter um espaço dedicado aos prêmios que ele recebeu, o prêmio Camões em 95 e o prêmio Nobel de Literatura em 98. E existem também alguns espaços especiais com alguns títulos mais famosos do autor, como, por exemplo, o ensaio sobre a cegueira. E aí, chegando no final, você vai encontrar uma reprodução do escritório do José Saramago. Eles colocaram a mesa, a máquina de escrever, alguns livros, inclusive, que eram da biblioteca do José Saramago, da biblioteca pessoal dele, e você vai poder observar isso tudo ali. E é legal de você ver e imaginar o autor escrevendo aqueles livros que a gente tanto gosta. Inclusive, me deixe aí nos comentários qual o seu livro favorito do José Saramago. E aí, do lado dessa reprodução do escritório, que é mais ou menos no fim da exposição, tem uma plaquinha com um dizer que me fez chorar. Mas antes, eu preciso fornecer um contexto pra você. Em frente à Casa dos Bicos, existe uma oliveira. Só que em frente à Casa dos Bicos, é uma praça. Existem outras árvores espalhadas por ali. E aí, eu e a água, a gente ficou passando na frente daquela oliveira, várias vezes, indo e vindo, indo e vindo e vindo e vindo. Chegou o momento que eu passei muito perto da oliveira. E algo me chamou a atenção ali. Eu não sabia o que era. Eu falei, peraí, deixa eu prestar atenção. Quando eu olhei pra oliveira e olhei o chão, eu vi que era especial do José Saramago. Tava uma placa José Saramago com uma frase bem bonitinha, que eu vou deixar o vídeo aqui do lado. E aí, eu parei pra fazer esse vídeo aqui. Nesse momento, eu falei, ah, legal, oliveira do José Saramago, olha só. Deve ser porque tá na frente da Casa dos Bicos, né? E aí, fizeram uma árvore temática aqui, só pra, enfim, compor o ambiente. E nessa plaquinha, com esse dizer do lado do escritório do José Saramago, lá dentro da Casa dos Bicos, tá informando que ele foi cremado após a sua morte e parte das cinzas foi depositada ali na frente do museu, naquela oliveira. Cara, quando eu li isso, eu comecei a chorar. Eu chorei muito nesse momento, eu fiquei muito emocionado. Quando eu passei por aquela oliveira, que a oliveira me chamou, que eu vi que era do José Saramago, eu já tinha me emocionado. Quando eu cheguei lá dentro e vi que ele tava ali, de certa forma, foi o fim. Ele tinha um carinho especial por essa fundação, que é, inclusive, precursora na questão dos direitos humanos em Portugal. O lema deles é esse aqui, a nossa grande tarefa está em conseguir nos tornar mais humanos. Então, tem um forte impacto social e o José Saramago era preocupado com essas questões, ele gostava demais dessa fundação e ele tá ali. Foi realmente um momento bem emocionante do passeio e eu acho que se você é fã do autor, vale a pena você dar uma passadinha lá na fundação. Vai ser emocionante também. Você vai poder tirar foto na oliveira do José Saramago. Infelizmente, eu não consegui ter contato com o autor em vida, então a Casa dos Bicos é o que a gente tem agora pra aproveitar do José Saramago. A região ali da Casa dos Bicos é bem central de Lisboa, é pertinho da Praça do Comércio, pertinho da Rua Augusta. Então, você já vai estar no seu passeio ali no centro de Lisboa e vai fazer um pequeno desvio pra fazer essa visita que vai valer a pena, tá bom? Tem vários restaurantes ali no entorno, então você pode ir por volta da hora do almoço, aí você almoça e vai lá dentro, ou vai lá na fundação e sai pra almoçar, enfim. Seguindo nos outros andares, você vai ter outras coisas, tá? O primeiro andar é a exposição permanente. No segundo andar, você vai encontrar o escritório da fundação, caso você queira falar alguma coisa com alguém, enfim. A guarda diz que a Pilar, a viúva do José Saramago, tá sempre por lá. Eu não dei essa sorte de encontrar com ela, nem o Iaco. Então, vai que no seu passeio você encontra, e aí às vezes ela tá no escritório, não sei. No terceiro andar fica a livraria e a loja, e eu vou deixar esse andar por último. E no quarto andar fica o auditório e a biblioteca. Na biblioteca também tem outros livros do José Saramago expostos ali, inclusive a coleção inteira dessa nova edição que saiu, com personalidades da língua portuguesa escrevendo os títulos dos livros. Eu acho essas capas horrorosas, eu não gosto, hipótese alguma. Acredito eu que nessa biblioteca você vai encontrar outros títulos para além dos livros do José Saramago. Mas quando eu e o Iaco a gente visitou, a gente não pôde entrar muito na biblioteca, porque tinha um pessoal com umas câmeras grandonas lá filmando alguma coisa, aí a gente evitou o contato, só ficou ali na portinha mesmo e olhou. É, de fato é uma biblioteca. Mas não averiguamos ali se tinha outros títulos ou não, e como funcionava para você pegar livros emprestados. Mas enfim, se você só tiver de passagem, você não vai pegar livros emprestados, né? É, o que eu tô falando? E o auditório a gente também não entrou para conhecer. A segurança conversou bastante com a gente, ela disse que sempre tem apresentação de poesia, apresentação de música ali no auditório. Então, talvez tenha um evento cultural aí durante a sua viagem, não sei. Vale a pena você dar uma olhada caso você se interesse por isso, tá? Agora vamos falar da loja. É um andar inteiro de loja. E claro, eu não podia sair de lá sem um livro. E eu vou deixar a história do livro para o final. Antes eu vou mostrar as outras coisas que eu comprei, tá? Vamos começar com essa eco bag aqui. É uma bolsinha singela e simplória. dessa coleção que eles têm com os epígrafes de livros do José Saramar. São vários epígrafes diferentes, num fundo quadrado assim, de uma cor. E essa da bolsinha que eu escolhi é O Caos é uma Ordem por Decifrar. Bem minimalista, gostei bastante. Dentro dessa bolsinha tem coisas. Ah, tem coisas dentro dessa bolsinha. A bolsa não saiu vazia de lá. Comprei também esse caderninho aqui com o epígrafe do ensaio sobre a cegueira, que é o Se Podes Olhar Ver, Se Podes Ver Repara. Aqui atrás tem em espanhol e em inglês também. É um caderninho sem pauta, bem singelo. E eu gostei do tamanho dele, que é perfeito para eu usar em laboratório. Quando eu começar os meus projetos, que já vou começar já já, ele é bom porque cabe certinho no bolso do jaleco. É pequenininho. Nossa, é ótimo para laboratório isso aqui. Vou mostrar os marcadores também. Ah, preço. Gente, então, eu já esqueci o preço das coisas, tá? Se eu não me engano, a bolsa é 6 euros. Se eu não me engano, é um número assim meio redondo. 6 ou 8, mas eu acho que é 6, tá? Eu acho que o caderninho é 10. Tem de outros tamanhos. Tem caderninhos maiores com outras estampas fora dessa coleção aqui. Dentro dessa coleção dos epígrafe, você vai encontrar cadernos, bolsas, camisetas, imã de geladeira e marcadores. Que é o que eu vou mostrar agora. Eu já estou usando os marcadores para marcar meus livros. Comprei esse aqui. Saberemos cada vez menos o que é um ser humano. E o outro aqui, marcando o meu livro de história da arte, que é do ensaio sobre a cegueira também. Se podes olhar, vê. Se podes ver, repare. Cada marcador é 1 euro, tá? Já vai contabilizando aí para você fazer o seu orçamento da viagem. O Iago comprou um marcador para ele que eu não lembro qual é o dizer. Eu acho que é o caos. E eu também dei um marcador para minha mãe de presente. Que eu também não lembro qual eu ia dizer. Mas tem vários epígrafos, tá? Você pode escolher aquele que mais te agrada ou fazer igual eu. Sair misturando tudo, comprando uma coisa de cada. E aí o livro. O livro está aqui dentro. Eu queria trazer um livro suspeito de ser um livro favorito. Já que eu ia gastar muito. Gastar em euro. Era melhor trazer um livro importante do José Saramago. E que fosse me agradar. Que eu pelo menos tivesse boas suspeitas de que seria um livro de 5 estrelas favoritado. E aí eles lançaram agora para o centenário do José Saramago. Que foi em 2022. Eles lançaram uma edição comemorativa de 100 anos. Com alguns títulos mais famosos do autor. Numa nova edição. Não tem todos os títulos, tá? São só alguns. Se eu não me engano são 10. E eu sabia que queria essa edição. Porque ele já disse que aquelas capas com título que também tem lá em Portugal. É horrorosa. Não gosta daquilo, tá? Gosto não se discute. Essas capas também são minimalistas. Mas são no minimalismo mais aceitável do que as outras, tá? Então eu optei por trazer o Evangelho segundo o Jesus Cristo. Eu estava suspeitando de que esse era um livro 5 estrelas. E olha, eu acertei, viu? Eu já terminei a leitura. Vai ter um vídeo aqui no canal sobre ele bem breve. Então se você se interessa por esse livro. Quer saber mais sobre ele. Já se inscreve aqui para não perder. Ou se você está vendo esse vídeo muito tempo depois. Já corre lá no canal e vai ver essa resenha. Porque é um livro que me impactou demais. E eu estava muito certo, tá? E aí como você pode ver, ó. As edições são assim. Capa branca e tem algum elemento aqui envolvendo o livro. Aqui nesse caso é uma cruz. Os livros eles custam 16 euros. Sim. Pois é. Por isso que eu queria fazer uma cobra bem certeira. Além de ser então uma edição exclusiva da editora portuguesa, né? Você não vai encontrar esse livro aqui no Brasil. Todos os livros que você comprar lá na fundação vão vir com este carimbo aqui. Falando que é um livro comprado lá na fundação do José Saramago. Então isso acaba tornando o seu exemplar mais único ainda. A entrada do museu é apenas 3 euros. Vale muito a pena você dar uma passada por lá. Vou deixar o endereço, todos os dados aqui na descrição. E se você estiver passando por Lisboa também, você sabia que a livraria mais antiga do mundo também está lá? Pois é. E o Iago já fez um vlog aqui para o canal mostrando o que você vai encontrar por essa livraria. Está aqui para você assistir. Um beijo. E eu te vejo no nosso vídeo do Evangelho Segundo Jesus Cristo, hein? Não vai faltar.